Não vinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar Fuma maconha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Não vinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar Fumar, 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 fumar maconha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Mulher do meu topo Então o bicho tá na paca Desce, sobe, senta na paca No baile do Elipa É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nerd Novinha, cê vergonha Novinha, cê vergonha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar Fumar, 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 fumar maconha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa No baile do Elipa Mulher do meu topo Então o bicho tá na paca E se ele não topou Tu vai se apaixonar O cara, eu não topou Tu vai, 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 vai Pelo amor de Deus!